Vamos lá, galerinha, fazer um long range aqui. Usando um cartão da memória bem ruim aqui. Vamos lá, galerinha. Subi para 20 metros aqui para arredondar. Vamos subir um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo subir para uns 70 metros. Vamos lá. 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 Tem mais a meta de alta tensão. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha, voando aqui de dentro do quarto. Na cidade, estou a 4km e o sinal está praticamente cheio. Vou subir mais um pouquinho aqui, para a medida de segurança. E aí, creio que está bom. 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 E aí, creio E aí, creio que está bom. 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 E aí, creio E aí, creio... E aí, creio que está bom. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.